O Fado cumpriu a despedida no 5º Congresso dos Técnicos Oficiais de Contas, Património Imaterial da Humanidade, foi homenageado na Meu Arena, em Lisboa, pela voz de Camané e de mais alguns milhares de cantores, discretos, mas emocionados. Sob o lema uma ambição, um compromisso, um rumo, este 5º Congresso atingiu todos os objetivos e encheu as medidas a quantos participaram no evento profissional mais significativo de 2015. O palácio é altamente positivo, ao ponto, inclusivamente, do próprio Domingos de Azevedo, hoje bastonário da Ordem, foi exatamente o primeiro presidente, o grande entusiasta de toda esta questão, que era reunir os técnicos oficiais de contas numa única organização. Uma ambição é sermos cada vez mais reconhecidos, sem dúvida, porque muitas vezes não somos como deveríamos ser. Dois dias de trabalho intenso levaram à maior sala do país importantes figuras da contabilidade e da vida intelectual portuguesa. O presidente do Tribunal de Contas proferiu a conferência magna e destacou a necessidade de boa contabilidade para a boa gestão. Saliente uma vez mais a importância da boa contabilidade para a gestão, desejando que a Ordem dos técnicos oficiais de contas e os seus membros continuem, como até hoje, a dar um contributo essencial. Bagão Félix falou sobre a ética na contabilidade, uma intervenção saudada pelos participantes. Mas esta crise é sobretudo resultante da hegemonia, da supremacia agressiva dos bens exteriores sobre os bens interiores. Também na vossa profissão, acho que pode ser um exemplo, um farol na sociedade para se perceber que a regra fundamental da ética é de que os meios não executam os fins e os fins sejam fins que tenham estes aumentos interiores também na sua gênese. A educação e a formação do estoque, agora designados de contabilistas certificados, foi um tema que motivou grande debate na sala. Marcelo Grilo considera que é fundamental que os estudantes de contabilidade tenham formação nas empresas a par da formação académica. Neste percurso de 3 mais 2, de licenciatura mais mestrado, haver a necessidade de um contato com a empresa. Porque a passagem pela vida prática, isto é, o passar, por exemplo, um ano na empresa, é muito relevante. Vários tópicos em debate prenderam a atenção dos congressistas e suscitaram intervenções e perguntas. A contabilidade como fator de transparência na administração pública ou o papel da contabilidade nas empresas foram alguns dos assuntos em destaque. As sessões paralelas que decorreram na tarde do primeiro dia de trabalhos foram muito concorridas. Nas oito salas, por onde passaram dezenas de conferencistas, foram apresentados trabalhos de elevada qualidade e grande utilidade para os contabilistas. A partilha que foi feita pela doutora Cristina sobre o balance store card é uma perspetiva engraçada, dado que é uma aplicação difícil. Pelo menos nós temos esse mito, quase todos nós que trabalhamos no terreno, temos um bocadinho esse mito que é algo quase utópico só para as grandes instituições, para as entidades públicas. O presidente da Federação Europeia de Contabilistas e Auditores foi um dos participantes estrangeiros convidados a falar no Congresso. Mas também estiveram presentes representantes da Ordem dos Contabilistas dos países de língua oficial portuguesa. Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil. Todos partilharam experiências num painel sobre a contabilidade nos países de língua portuguesa. O governo também foi representado deixando uma mensagem sobre a importância que os contabilistas vão passar a ter nas contas públicas. A partir do momento em que foi publicado, na passada sexta-feira, além do encontramento orçamental e do sistema de normalização contabilista das administrações públicas, prevê exatamente a figura do contabilista público. Ora, o que se pretende com esse contabilista público é, no fundo, é passarmos a ter alguém dentro de cada um dos ministérios setoriais, um responsável exatamente por toda a contabilidade e que certifique as contas desse ministério. No final, ficou a certeza de que os contabilistas, no futuro, vão ter um papel ainda mais preponderante na vida das empresas. O técnico oficial de conto deixará de ser menos técnico e passa a ser um contabilista, um analista, e que tenha responsabilidades em áreas de gestão, que é aquilo que se deseja. Para o bastonário Domingos de Azevedo, este congresso foi mais um passo na afirmação nacional dos contabilistas. Acho que é tempo das pessoas que assumem o papel como nós assumimos, de uma importância indiscutível. Acho que refletir sobre estas coisas é, na verdade, também remar um pouco contra a maré, no sentido que as coisas sejam cada vez melhores e não aquilo que nós temos assistido. A reunião magna dos contabilistas portugueses assinalou os 20 anos de regulamentação da profissão e celebrou, com o canto alentejano, património imaterial da humanidade, o último dia de trabalhos, que é a panágio de quem se orgulha do caminho percorrido. Um percurso intenso de duas décadas, que são hoje parte da história de todos os inscritos na Ordem. Mas o que interessa é o futuro e os contabilistas estão apostados em construir o seu, contribuindo para melhorar Portugal.